Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São José, patrono da igreja, protetor da Sagrada Família, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, continuando a leitura da alma de todo apostolado, nós estamos aqui na parte 3 do livro e analisando as causas da fecundidade da vida interior. Nós estamos aqui na terceira causa. A vida interior produz no apóstolo uma irradiação sobrenatural. Quão eficaz é essa irradiação? O fato de Deus ser um Deus oculto, Deus abscônditos, que está continuando a citar termos da carta de São Pio X aos bispos da Itália, Então, o fato de Deus ser um Deus oculto, Deus abscônditos, é um dos obstáculos mais graves para a conversão de uma alma. Deus, porém, por um efeito da sua bondade, de alguma sorte, se manifesta por meio de seus santos e até por meio das almas fervorosas. Assim é que o sobrenatural transpira aos olhos dos fiéis que vislumbram alguma coisa do mistério de Deus. Também trecho da carta de São Pio X. O que é, pois, essa difusão do sobrenatural? Não será o brilho da santidade? O esplendor do influxo divino, chamado correntemente pela teologia, a graça santificante? Ou melhor, não será talvez o resultado da presença inefável das pessoas divinas naqueles que elas santificam? Outra não era a explicação de São Basílio. Quando o Espírito Santo, diz ele, se une às almas que a sua graça purificou, é para espiritualizá-las ainda mais. Como o sol torna mais rutilante o cristal que toca e penetra com seu raio, assim o Espírito santificador torna mais luminosas as almas onde habita e estas, devido a tal presença, tornam-se, por sua vez, outros tantos focos que difundem em torno de si a graça e a caridade. São Basílio diz isso. Essa manifestação do divino que transparecia em todos os gestos e até no repouso do homem Deus, nós a vislumbramos em certas almas dotadas de uma vida interior mais intensa. As conversões maravilhosas que operavam certos santos só com a fama das suas virtudes, as pléiades de aspirantes à vida perfeita que iam pedir-lhes a graça de segui-los, aí estão clamando bem alto qual o segredo do seu silencioso apostolado. Com Santantão, assim se povoavam os desertos do Oriente. São Bento fez surgir essa inumerável falange de santos religiosos que civilizaram a Europa. São Bernardo exerce uma influência sem par, assim como assim na igreja sobre os reis e sobre os povos. São Vicente Ferrer excita, na sua passagem, um entusiasmo indescritível em multidões imensas e o que é mais provoca a conversão delas. No encalço de Santo Inácio ergue-se esse exército de bravos, um dos quais Xavier. Por si só basta para regenerar uma quantidade incrível de pagãos. somente a irradiação do poder de Deus, do próprio Deus, através desses instrumentos humanos, pode explicar a razão desses prodígios. Que desgraça quando não há almas verdadeiramente interiores entre as pessoas que estão na frente de obras importantes. O sobrenatural parece eclipsado. O poder de Deus fica encadeado. É, então, como os santos nos ensinam, que um país declina e que a providência parece abandonar aos maus todo o poder de fazer estragos. bem, essa passagem aqui é extraordinária porque mostra que é através dos santos que Deus se torna presente a nós. É através da santidade das almas escolhidas que nós vemos materialmente com os nossos olhos, nossos sentidos a presença de Deus no mundo porque Deus está escondido de nossos sentidos. nós não o vemos diretamente, só no céu nós conseguiremos fazer isso, na bem-aventurança eterna. Mas ele nos torna, ele age nos nossos sentidos através das almas santificadas, pela vida interior. E Deus tem uma forma também de nos castigar, que é simplesmente nos esconder os santos santos por uma atitude da vontade de um país, de uma comunidade ou do mundo, de não gerar mais santos. E então, como os santos nos ensinam que um país é então, como os santos nos ensinam, que um país declina e que a providência parece abandonar aos maus todo o poder de fazer estragos. Então, esse é o caminho que a civilização ocidental escolheu desde muitos séculos atrás e culminou ou está culminando nos tempos nossos agora. Deus nos liberou todo o poder do mal para agir no mundo. Parece que a providência, tendo percebido que o seu povo, sua igreja, pouco a pouco o abandonava, decidiu também abandonar esse povo. Ou seja, ele age, esse Deus, o único que existe, age como sempre agiu, age conosco como agiu o Israel no Antigo Testamento. Nós somos o novo Israel. Então, não só agora, nessa crise que estamos vivendo, mas ao longo do tempo, ao longo dos séculos, Deus foi mandando avisos para nós, Nossa Senhora sempre nos avisando, aquela passagem da aparição de La Salete, que Nossa Senhora dizia que estava muito difícil de segurar o braço do seu filho, que nós precisávamos fazer penitência, depois, em Fátima, os avisos foram muito claros e muito duros que Nossa Senhora nos deu. Enfim, nós estamos nesse caminho, o caminho do abandono de Deus. Mas Deus se torna presente aos nossos sentidos através dos seus santos. E ele está querendo dizer aqui que a santidade a gente só alcança com essa vida contemplativa, com essa vida interior. Então, ele cita vários grandes santos aqui, obviamente, São Vicente Ferrer, São Francisco Xavier, São Tantão, enfim, São Bernardo, que eram, São Vicente Ferrer, ele era um grande pregador, não sei se já contei isso para vocês, contei para alguns, São Vicente Ferrer era um grande pregador e na quaresma os sermões quaresmais dele eram um acontecimento extraordinário na Europa. As cidades disputavam São Vicente Ferrer a cada quaresma para ele pregar nas cidades. E os sermões dele duravam assim. Ele tinha que subir nos telhados das casas para falar para mais gente, para as pessoas. Duravam dias, 60 horas, por exemplo, ele ficava pregando as pregações quaresmais sem parar. Então, é visível essa essa santidade, é visível Deus agindo nessas almas. As almas, compenetremos-nos bem dessa verdade, as almas, como que instintivamente e sem mesmo lograrem claramente definir o que sentem, percebem essa irradiação do sobrenatural. Ah, vede como de bom grado se vai prestar aos pés do sacerdote e implorar o seu perdão esse pecador que reconhece o próprio Deus na pessoa do seu representante. E, ao invés, não é porventura desde o dia em que o conceito integral da santidade cessa de ser o ideal necessário do ministro e tal ou tal seita cristã e essa seita se vê infalivelmente obrigada a suprimir a confissão? Iones Quiden Signum Fetit Nulam João na verdade não fez milagre algum pois é de São João 10 41 sem fazer nenhum milagre João Batista atraía as multidões bem fraca era a voz de São Vianney para se fazer ouvida da multidão que em volta dele se apinhava e sem embargo se o não ouviam viam-no viam uma custódia de Deus e só essa vista subjulgava e convertia os assistentes voltaram a adiar um advogado como lhe perguntassem o que mais o tinha impressionado respondeu vi Deus num homem vi Deus num homem só a visão de São João Maria Vianney dava essa impressão às pessoas lícito nos seja resumir tudo por meio de uma comparação um tanto vulgar é bem conhecida a seguinte experiência de eletricidade colocada sobre um isolador uma pessoa é posta em comunicação com uma máquina elétrica o seu corpo carrega-se de fluido e mal alguém dela se aproxima logo se deflagra a faísca que faz estremecer aquele que se põe em contato com tal pessoa assim acontece para o homem interior uma vez desapegado das criaturas entre Jesus e ele logo se estabelece uma comoção incessante uma como que corrente contínua tornando-se o apóstolo um acumulador de vida espiritual sobrenatural condensa em si um fluido divino que se diversifica e adapta a circunstância e a todas as exigências do meio em que opera virtus de ilu exibat e sanabat hominis saia dele uma virtude que os curava a todos Lucas 6 19 as suas palavras e atos tornam-se entre os efluvios dessa força latente sim mas sumamente eficaz para derribar os obstáculos obter conversões e aumentar o fervor vocês observem aqui que nesse nesse trecho Dom Chutar está observando que a vida interior por si só ela se expande e atinge as pessoas pela própria presença física desse operário apostólico sem inclusive a intenção de obras de fazer qualquer obra a própria presença física já opera nas outras pessoas obtendo conversões e aumentando o fervor das pessoas quanto mais as virtudes teologais existirem num coração tanto mais esses efluvios aonde ajudá a fazer nascer essas mesmas virtudes nas almas por isso ele insiste tanto e vai insistir mais e continua insistindo na vida contemplativa na vida interior que é o único caminho da santidade o apóstolo se torna um acumulador de vida sobrenatural e essa vida transborda dele é nosso senhor é Deus a trindade agindo em causa segunda então Deus está oculto para nós mas ele se faz ele se revela digamos assim para os nossos cinco sentidos e para os sentidos da alma os sentidos internos da alma ele se revela através dos seus santos por meio da vida interior o apóstolo irradia fé a presença de Deus nele patenteia-se as pessoas que o ouvem a exemplo de São Bernardo do qual se disse solitude nem cordes circunferens ubiqui solos erat o apóstolo isola-se das outras pessoas e destarte logra ficar interiormente solitário mas logo se entrevê que ele não está só que tem no coração um hóspede misterioso e íntimo com o qual volta a conversar a cada momento e que não fala senão de acordo com a direção conselhos e ordem dele sente-se que é sustentado e guiado por esse hóspede e que as palavras saídas da sua boca apenas são o eco fiel das palavras desse verbo interior quase sermones dei 1 Pedro 4 11 sermones dei as palavras de Deus a lógica e a força dos argumentos manifestam-se então menos que o verbo interior o verbo docens verbum docens falando por meio da sua criatura verba que ergo locor vobis a me ipso non locor paten altem em me manes ipso facit opera as palavras que eu vos digo não os digo de mim mesmo mas o pai que está em mim ele mesmo faz as obras palavras de nosso senhor João 14 10 influência profunda e duradoura muitíssimo mais profunda que a admiração superficial ou a devoção passageira que o homem sem espírito interior pode excitar ele pode levar o auditório a dizer isso parece verdadeiro e interessante ora essa impressão não passa de um sentimento totalmente impotente de si mesmo para dar às almas uma fé sobrenatural e fazê-las viver dessa fé então ele está comparando o homem de vida interior com digamos um competente retórico um competente retórico ele diz influência profunda e duradoura desse homem de vida interior que fala através do qual fala o verbo de Deus e esse homem superficial com todas as digamos assim as facilidades de expressão retórica etc comparando os dois ele diz esse último homem o homem sem vida interior o auditório que o ouve parece dizer isso parece verdadeiro interessante apenas isso hoje esse sentimento diz o Dom Chutar é impotente é impotente para dar às almas uma fé sobrenatural e fazê-la viver dessa fé irmão Gabriel leigo trapista exercendo as suas funções de segundo hospedeiro reavivava a fé de numerosos visitantes muito melhor do que vingaria fazê-lo um sacerdote douto mas cuja linguagem falasse mais ao espírito que ao coração 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 essa expressão coração ela é usada nas sagradas escrituras pelos teólogos etc para representar a vontade certo uma aqui traduzindo né se vocês me permitem um sacerdote douto né mas cuja linguagem falasse mais ao espírito que ao ao coração eu diria falasse mais a inteligência do que a vontade falar a inteligência não quer dizer falar a vontade né mover a vontade não significa mover a inteligência para nós seres caídos né nós temos muita dificuldade de mover a nossa vontade através da nossa inteligência né nós muitas vezes compreendemos na nossa inteligência no nosso espírito aqui o que que a gente deve fazer mas a nossa vontade não obedece né então esse irmão Gabriel que era o segundo hospedeiro movia mais a vontade dos homens pela sua santidade do que um sacerdote douto né o general Miribel ia às vezes conversar com o humilde irmão e comprasia-se em dizer venho retemperar-me na fé então ele ia lá e ia conversar com o segundo hospedeiro não com prior do mosteiro por exemplo jamais se tem pregado discutido e se tem escrito sábios tratados de apologética tanto como em nossos dias e jamais talvez ao menos considerando a pena a massa dos fiéis a fé seja menos vivaz há mil dadas vezes aqueles que tem a missão de ensinar só vem no ato de fé um ato de inteligência quando ele depende também da vontade esse que eu acabei de falar esquece-se de que o crer é um dom sobrenatural e que há um abismo um abismo entre a percepção dos motivos de credibilidade e o ato definitivo de fé só Deus e a boa vontade daquele que é ensinado logram preencher esse abismo ah mas como ajuda a preenchê-lo a reflexão da luz divina produzida pela santidade daquele que ensina então essa é é aquilo que eu estava falando né é essa vida sobrenatural né acumulada no santo quando ele fala quando ele se expressa essas palavras elas movem muito mais a vontade o coração né do que propriamente a inteligência é é claro que ele move também a inteligência é mas ele move principalmente a vontade né e é por isso né exatamente que a gente fala né sempre que o fato de ser culto uma pessoa ser culta não lhe garante nada em termos de fé né ou seja o que o que move a pessoa na direção da fé não é a inteligência ou não é principalmente a inteligência né é a vontade é a vontade irradia esperança como não há de o homem de oração irradiar a esperança a sua fé arraigou-lhe para sempre na alma a convicção de que a felicidade tão somente se encontra em Deus e só em Deus com que assento convincente ele não fala portanto do céu e como são vastos os recursos de que dispõe para consolar o meio o meio por excelência de nos fazermos ouvir pelos homens é manifestar-lhes o segredo de carregarem alegremente as cruzes a panagem de todo e qualquer mortal a eucristia e a esperança do céu encerram esse segredo é como se esse homem de Deus tornasse as nossas cruzes mais mais leves o segredo de carregar alegremente as cruzes a panagem de todo e qualquer mortal ou seja todos nós carregamos as nossas cruzes e de repente quando nós chegamos próximo a um homem desse a um homem santo de repente imediatamente as nossas cruzes se tornam mais leves e às vezes nós temos a revelação de que é possível carregá-las alegremente na presença desse homem como é viva a palavra de consolação do homem que sem mentir pode aplicar a si mesmo o Nostra Conversácio em Cielis Este nossa conversão está nos céus Filipenses 3 20 outro qualquer com mais frases e retórico pode falar das alegrias da pátria celeste pode falar das alegrias da pátria celeste os seus discursos serão porém infrutuosos ao passo que uma só palavra uma só palavra do primeiro palavra convencente e reveladora do estado de alma daquele que a pronuncia bastará para acalmar essa perturbação aliviar essa tristeza fazer aceitar com resignação uma dor ungente é que a virtude da esperança do homem interior passou irresistivelmente para uma alma que jamais talvez fosse acalentada por essa virtude e que se irradia e que se iria abismar na desesperança então é como se a palavra do homem santo fosse apenas uma uma ponte para que dele passasse para o ouvinte todo aquela aquele conjunto de fé esperança e caridade a palavra apenas foi um motivo uma desculpa para essa irradiação do homem santo então irradia esperança acabei de ler irradia caridade possuir a caridade eis o que sobretudo ambiciona toda a alma cuidadosa de se santificar a compenetração de jesus e da alma permanece em mim e eu nele eis o fim de todo o homem interior permanecer no senhor os pregadores experimentados são unânimes em reconhecer que se as práticas do começo sobre a morte o juízo o inferno são indispensáveis e sempre salutares num retiro ou numa missão a instrução sobre o amor de nosso senhor produz ordinariamente uma impressão mais salutar dada por um verdadeiro apóstolo capaz de fazer partilhar pelo auditório os sentimentos que o animam essa instrução assegura o bom êxito e determina as conversões quer se trate de afastar uma alma do pecado quer de levá-la do fervor à aperfeição o amor de Jesus é sempre uma alavanca incomparável o cristão atolado no lodo mas capaz de adivinhar no seu semelhante um amor ardente ateado nas realidades invisíveis e considerando por outro lado as decepções e o vácuo dos amores terrestres logo começa a sentir repugnância pelo pecado compreendeu alguma coisa de Deus alguma coisa do imenso amor de Jesus pela sua criatura sentiu dentro de si um como extra estremecimento da graça latente do seu batismo e da sua primeira comunhão Jesus apresentou-se-lhe vivo visto como as ternuras do seu coração coração de nosso senhor transpareceram através da fisionomia e da voz do seu ministro entreviu outro amor um amor nobre puro ardente e disse de si para si já neste mundo é pois possível amar com um amor que sobreleva o amor das criaturas então é assim que um um pobre mortal se sente na presença de um um santo ele sente através desse santo um infinito um imenso amor que Jesus sente pela sua criatura através do santo Jesus manifesta esse amor né por nós ainda algumas manifestações mais íntimas do Deus amor por meio do seu arauto e a alma acabará de sair do lodo onde se atolava e não mais lhe causarão pavor os sacrifícios necessários para adquirir o tesouro do amor divino até então quase desconhecido para ela então esse 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 deus amor que era desconhecido por a criatura que estava na lama do pecado fica patente para ela no contato com essa com esse operário apostólico não vale a pena desenvolver esse ponto de vista pois facilmente se adivinham os acréscimos de amor e por isso mesmo os progressos que o verdadeiro pastor pode suscitar nas almas já saídas do pecado ou já fervorosas mesmo sem estarem revestidos do sacerdote do sacerdócio desculpe os próprios homens de obras hão de também atear em volta de si com sua caridade ardente a mais excelsa das virtudes teologais então aqui ele está dizendo que mesmo os leigos não estão revestidos do sacerdócio então irradia esperança irradia caridade agora irradia bondade um zelo não caritativo dizia São Francisco de Sales procede de uma caridade não verdadeira uma alma há de chegar a transformar-se saboreando por meio da oração a suavidade daquele a quem a igreja chama de bonitatis oceanos bonitatis oceanos oceano de bondade é uma expressão da ladainha do coração de Jesus mesmo que essa alma seja naturalmente inclinada ao egoísmo e à dureza esses defeitos vão de ir aos poucos desaparecendo alimentando-se daquele em quem apareceu a benignidade de Deus para com o mundo benignitas et humanitas a paruit salvatores nostre dei apareceu a bondade do salvador nosso Deus e o seu amor carta de São Paulo a Tito 3 capítulo 3 versículo 4 daquele que é a imagem a expressão adequada da bondade divina imago bonitatis ilius imago bonitatis ilius livro da sabedoria capítulo 7 versículo 26 o apóstolo participa do poder benéfico de Deus e sente a necessidade de como ele ser difusivos então a a vida interior é difusiva ela tem a propriedade de se difundir ela se acumula no operário apostólico mas para se difundir é uma propriedade dela quanto mais um coração estiver unido a Jesus Cristo tanto mais se tornará participante da qualidade principal do coração divino e humano do Redentor da sua bondade indulgência benevolência com paixão tudo nele se multiplica e a sua generosidade e a sua dedicação onde atingir as raias da imolação alegre e magnânima aqui talvez esteja como ele fala imolação aqui talvez esteja o segredo de tantos mártires que a igreja já ofereceu ao mundo a gente fica impressionado quando a a gente lê a história da igreja principalmente dos primeiros séculos dos primeiros quatro séculos três quatro séculos a quantidade de mártires que a igreja ofereceu ao mundo e isso faz a gente pensar o que que movia aquelas pessoas a se martirizarem porque muitas delas não eram intelectuais muitas delas não tinham instrução muitas instrução nenhuma instrução escolar que eu estou dizendo e elas se ofereciam a martírio de uma forma tão espontânea oferecia a imolação alegre e magnânima que nos espanta nos espanta profundamente o que que estava movendo essa essa alma para se oferecer assim com tanta disposição e aqui a gente compreende lendo vamos chutar como é que a vida interior transforma o ser humano transfigurado pelo amor divino o apóstolo atrairá sem esforço a simpatia das almas agradou por causa da sua fé e da sua mansidão eclesiástico 45 as suas palavras e seus atos serão repassados de bondade dessa bondade desinteressada que não se assemelha àquela que é inspirada pelo desejo de popularidade ou pelo egoísmo sutil desejo de popularidade nós já falamos tanto isso aqui como que hoje a gente está cheio disso por aí Deus determinou escrevia Lacordaire que para se fazer qualquer bem ao homem se havia mistério de amá-lo e que a insensibilidade fosse para sempre incapaz já de lhe dar a luz já de lhe inspirar a virtude de fato outra força que quer impor-se considera-se o resistir como uma glória a ciência que pretende sempre convencer julga-se questão de honra ou opor objeções mas visto como nenhuma humilhação se sente em ser desarmada pela bondade facilmente se cede ao atrativo de suas maneiras então aqui ele está opondo a força de impor ideias na cabeça dos homens a atitude da bondade do operário apostólico frente às pessoas e como que essa bondade desarma os ânimos desarma essa vontade de oposição então aqui digamos assim o convencimento das pessoas muda de nível a a a bondade não não convence as pessoas com a força de argumentos apenas com a doçura a mansidão do do santo do homem de vida interior vou ler mais um parágrafo aqui a irmãzinha dos pobres a irmãzinha da assunção a irmã da caridade poderiam citar um sem número de conversões operadas sem discussão e somente devidas a virtude de uma bondade infatigável e a miúde heroica então a bondade converte sem discussão sem oposição de argumentos sem briga sem sem disputa que é o que a gente está tão acostumado a ver ou seja essa defesa da fé e da igreja essa defesa da fé e da igreja através de lutas de discussões que a gente vê hoje tanto por aí é um caminho absolutamente ineficaz e que gera muito mais resistência e às vezes afastamento da igreja do que um apostolado baseado na bondade que desarma os espíritos e que logra conversões muito mais numerosas e mais importante ainda a bondade ela não causa aversão que é mais importante a pessoa diante de um de um operário apostólico que irradia bondade ela nunca terá a sensação de aversão dessa pessoa ela nunca ela nunca terá a sensação de afastamento dela essa vontade de se afastar eu não quero saber desse negócio a bondade não causa isso nas pessoas pergunta agora o senhor se tem alguma observação a fazer nesse texto eu paro exatamente aqui pra gente continuar amanhã pergunto se vocês querem fazer alguma observação ou pergunta esse texto do Dom Estar é tão é tão profundo que a princípio não não suscita muito na gente a vontade de falar ou vontade de perguntar ou vontade de observar apenas a vontade de de reler o texto e pensar direitinho tá certo? então vamos terminar com uma uma oração um santo dia pra todos obrigado pela presença e a paciência em nome do pai e filho e espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora nossa morte amém São José protetor universal da igreja protetor da Sagrada Família rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do pai e do filho do Espírito Santo amém Tchau Tchau